Depois aí de ficar dois meses sem jogar esse joguinho do Roblox, eu decidi aí tá dando uma chance pra ele de novo E resolvi voltar e descobrir aí o que que rolou em todas as atualizações que eu perdi Então se você já quer descobrir aí tudo que veio de novo, os itens secretos e tudo mais Já não esquece aí de assistir até o final, dá seu like aí e vamos porque ficou muito legal É galera, depois aí de dois meses aí sem jogar o Anime Punch Simulator, adivinha quem voltou, cara? Manu Kodas E bom galera, tô aqui de volta porque eu tinha visto um amigo meu jogando e eu vi a capinha do jogo e falei Cara, esse jogo parece que tá muito da hora E bom, eu tô aqui exatamente pra descobrir o que que teve de novo aqui, galera E meu pai do céu, tem três ilhas aqui que eu não faço ideia do que seja E pelo visto elas são muito caras Ah não, essa daqui a gente consegue pagar, ó, toque o gol galera, que isso? Ih rapaz, os negócios aqui de pratica é meio difícil, né? 300N de rebar, eu tenho quanto? 2DE, ah não, 2DE já dá pra treinar O que que é isso aqui mesmo? Ah tá, é treinozinho de ganhar poderzinho, ó Calma, deixa eu subir aqui, ó Esse treino aqui, ó galera, ó Da hora, hein? Tá dando 5.63, 65, mano Mano, faz muito tempo, muito tempo que eu não jogo isso aqui, gente E bom, tô aqui pra gente descobrir tudo de novo O que é 65O Eu acho que esse aqui a gente tem, não tem? Deixa eu ver 205 Ah, esse daqui a gente tem também o suficiente Agora o de elixir, o de elixir é sempre um dos que pede mais, né? Deixa eu ver, o elixir a gente também tem É N, a gente tá com D, Q, não, a gente tá com DE, DE é um acima Então a gente consegue farmar elixir também E bom, provavelmente aqui tem os personagens secretos, né? Mas é isso, gente Tô há 2 meses sem jogar esse joguinho de anime aqui Eu resolvi voltar aqui, cara Resolvi jogar um pouquinho de novo aqui Dar uma zupada, uma farmada Então já quero saber de vocês aí as dicas, as estratégias pra farmar melhor E ó, é Bak, e essa é a ilha que eu não consigo comprar, tá muito caro Tá, vamos teleportar pra essa outra aqui que a gente comprou A Bak Island, que eu quero ver como é que é o mapa Ah, é só a cidade normal, parece até a cidade de mob É, se bem que Bak não tem muita coisa mágica ou algo assim, né? São só humanos lá, super forte, que saem na pancadaria com estilos de artes marciais Mas tudo bem Ih, Bak... Ai, oxi, aqui não tem nada, não? É, eu tô ficando doido Ué? Só tem o... Não, não, não é possível, não Como assim, galera? Só tem o Travel aqui e personagem? Não, tem algo... Tem algo... Algo errado Olha só o Yujiro aqui, ó Não é possível não, gente Como assim que só tem isso em Bak? Caraca, velho Não, eu vou subir tudo aqui Ih, não dá pra subir em tudo Não dá nem pra passar aqui, velho Galera, isso aqui tá tudo errado? Tudo, tudo, tudo errado Como assim? Não tem nada aqui? Eu tô ficando maluco É sério que não tem nada aqui nessa ilha? Ou eu tô ficando doido? Nessa ilha não, né? Aqui nesse jogo é mundo, né? Nesse mundo, não tem nada nesse mundo? Meu pai do céu Onde que será que fica o Egg Secreto aqui? Porque eu acho que eu vou ter que pegar o daqui Pra poder upar Tá bom, gente Acabei de pesquisar aqui Descobri que fica num canto assim, ó E do lado de um prédio verde e azul Se eu não me engano Pera aí Parece que aqui Deixa eu ver Aqui, ó Ih, a gente tava perto Eu nem percebi Tá, ó Ter esse personagem aqui Ele custa 550 Quatrocentos e cinquenta aqui Quatrocentos e cinquenta aqui Ele, meu pai do céu Tá, esse daí Não dá pra gente brincar com esse aí, não Galera, vambora daqui É, mas eu acho que aqui Nesse mundo do Bach, galera Só tem Só vai ter isso mesmo, né? Esse personagem novo lá E acabou Mais nada Deixa eu dar um TP lá pro anterior Que eu acho que eu tenho que farmar no anterior, né? Tá, vamos dar uma olhada aqui, ó Aqui é pra farmar o bagulhete do soco, né? Pra gente poder dar um soco mais forte E aqui é a Triniar Eu vou deixar um tempinho aqui treinando Na verdade, preciso saber onde tá o Secrets daqui, né? Pra eu pegar uns Ah, galera Já descobri também, mano O Google serve pra isso aí, ó Tá em cima de um prédio aqui, ó Aqui, ó Tá aqui em cima, ó Em cima desse prédio A gente só tem que dar um jeito de conseguir subir aqui, ó Eu vi que o cara do vídeo subiu assim, ó Ele pulou aqui Pulou aqui E chegou Foi fácil Achei que ia ser mais difícil, ó Mas tá aqui em cima, ó Eu não faço ideia de que existe esse cara Mas tudo bem 15 QNs, vai 15 QNs eu acho que até que dá pra comprar, né, galera? Eu tenho aqui uns Elixir ainda Essa conta aqui eu nunca gastei Robux, mano Mas ela tem... Ih, peraí Ih, rapaz Não tem Elixir Não tem coisa pra Elixir, não, é? Achei que tinha Bust pra Elixir, velho Tô ficando, é doido É verdade, ó Não tem Bust pra Elixir mesmo, não Pô, isso daí é sacanagem Ah, mas... Ah, aqui, ó Aqui... Nossa Senhora Tiveu autoclique aqui nesse negócio Travou tudo, olha Olha Meu pai do céu Nossa Senhora Travou, travou Pronto Agora não tem mais como deixar a FK, galera Cê é louco Os caras... Olha aí Os caras brincam com a gente, tá? Não tem como colocar autoclique mais no negocinho Ah, deixa eu comprar uns aqui, galera Eita, pego Não tô sabendo subir nesse negócio aqui não, hein? Aí, subi, subi, subi Vou comprar uns, ó Porque a gente já tem dinheiro, eu acho Que pra comprar um, né? Tem Nossa Senhora Tem dinheiro pra comprar mais de um Olha lá, ó Tamo comprando, galera Ih, eu não consigo nem ver o personagem, velho Queria ver ele dançando Os personagens que dançam Ah, acabou o dinheiro, ó Tô pobre Ah, mas deixa eu ver se eles são fortes mesmo aqui São esses aqui, ó 500 milhões, galera Mano, eu vou juntar uns aqui Pra eu poder fazer um Umzinho ali Secret, né? Secret não Como é que é o nome? Divine, é Fazer um divino Acho que agora a gente já tem o suficiente aí pra um secret Um secret não Um divino Vou subir Calma Calma Eu sou muito ruim com isso aqui, velho Deixa eu ver quantas eu consigo comprar aqui agora, galera Ó, vamos ver Vamos ver Vamos ver Com... Comprar umzinho aqui Comprar outro Com isso aqui acho que já vai cinco, né? Mano, eu vou comprar aqui, galera Eu vou gastar todo o nosso dinheiro É, isso aí Vou gastar todo o nosso dinheiro Que aí dá pra fazer o máximo de divino que eu conseguir Ah lá, acabou o dinheiro Já fiquei pobre de novo Deixa eu desativar esse auto free aqui Que fica fazendo barulho de soco toda hora, mano Não aguento mais Vamos voltar aqui, ó Tem monkey no spawn, galera? Porque eu tenho que ver algumas coisas aqui também, né? Tipo esse negócio aqui, ó Aí, ó Deixa eu ver Ih, não tem nada não Tá, os rank devem ter os rank, né? Ó, a gente tava quase chegando no último rank, né? A gente tava usando esse aqui Custa o D de... Eita, pego o D é muita coisa O D é tipo 11, né? E logo além desses tem esses outros dois aqui Eu não sei se veio junto Porque não veio pregrades novos Eu só não entendi isso Sempre que atualiza não via o pregrade, galera Tô ficando maluco, certeza Aí tá, o negócio aqui é aqui, ó Vamos deixar ele shine aqui, ó Vamos colocar aqui 85% Tá ótimo Dá pra colocar mais aqui, ó Mais 70... Mais 85% E... Deu bom, deu bom Agora eu vou colocar só dois Vamos ver se tamo com sorte? Tamo não Vamos passar pra cá Vou fazer... Não, pera Não é aqui não, né? Divinem eu ter que fazer ali primeiro Mas eu acho que a gente não tem elixir suficiente, não Ih, rapaz A gente não tem elixir suficiente mesmo Porque aqui a gente gasta diamante, né? Diamante eu acho que eu tenho, né? O Esmeraldi aqui É, realmente A gente tem diamante Tá Agora eu só não sei se eu tenho... Eu vou farmar um pouco Só pra garantir Mentira Vou ver lá, ok Eu tô com pressa Quero ver, quero ver se a gente tem ou não Quero ver, quero ver Quero fazer esses dois pra ver se é bom Deixa eu ver como é que eles já estão Meu pai do céu 14 bilhões Deixa eu ver Será que a gente não tem não? Max Divini Ui, transformou Ah, nem gastou tanto Eu achei que ia ser mó facadona Tá Ih, calmou Equipe best, galera Olha só Nossa senhora Deixa eu ver como é que tá o negócio aqui agora Vixi Maria SP de energia, gente Pega o homem É, galera Além disso aqui, né? Desses negócios que a gente pegou Tem aqui a questão da aura, né? Eu lembro que a aura tava muito longe de conseguir, cara Muito longe Porque era muito difícil Cadê? Olha isso Tem quatro auras aí Não, cinco Essa Essa, essa, essa Quatro, cinco, mano E olha o preço disso QD Ah, isso daqui até que dá, hein? Calma aí, vamos ver se a gente consegue comprar essa aura Agora que melhorou os negócios aí, né? Eu acho que a aura dá pra comprar, hein, gente? Cadê? Vamos aqui na última Ah, não Essa, essa aqui não tem nada Meu pai do céu Tem que ir na outra, galera Cadê? Aqui, ó Toque o gol Toque o gol Vamos vir aqui Deixa eu fazer um negócio aqui Deixa eu ativar aqui Pera aí Qual que eu tenho que ativar mesmo? Ah, é, né? Eu esqueci que, eu esqueci que dinheirinho Moedas A gente consegue Moedas não, né? As gemas A gente consegue tradeando isso aqui, né? Eu sempre esqueço, cara Sou muito ruim de memória Vamos lá, vamos lá Prontinho Bom, antes aí A gente precisa de... Eu não lembro quanto que precisa Ah, eu vi lá A gente precisa de 20 QD de gem E pra gente ter isso Deixa eu ver o que a gente precisaria aqui Cadê? Aqui, ó As gem que dá São essas aqui, ó 20 QD 25 no caso, né? 25 QD D D O, P, S, P QN Aqui, ó Então, se a gente... Pera aí Eu tô no lugar certo? Ah, não, pera Não é 25 QD, não É 25 QD Nossa, senhor Sou muito burro Deixa eu achar aqui QDD QDD Pera aí QDD TDD QDD Ih, rapaz Eu acho que... Eu acho que não tem esse não, hein? Meus amigos Eu achei que seria pouco Mas vai ser muito Que a gente... Mas muito Calma aí Deixa eu ver o negócio aqui Se a gente tiver esse... Esse Double Energy aqui, ó Vamos ver o tanto que a gente consegue aqui Tá A gente consegue aí 4.8 O, né? Que dá ali na faixa de... Tá, legal, legal Deixa eu ver quanto que é o último aqui 400 N Ah, vai Até que dá, né, galera? Até que dá, gente Eu vou continuar farmando, mano Mas eu voltei a jogar aqui Depois de dois meses Então tem muita coisa facilitada Pra mim aí, galera Bom, no próximo vídeo Eu acho que eu vou comprar Todos os Game Pass Eu lembro que esse vídeo Esse vídeo não Essa série aqui Jogando o Anime Punch Simulator Era aí sem gastar Robux Mas, né, galera? Vamos comprar umas Game Passinhas, pô 2x Energia 2x Pratique Essas coisinhas aí, ó E vai ajudar muito, hein? Mas, bom, galera Por enquanto é isso aí, mano E tchau pra vocês Beijo Beijo Tchau